A gente muda de assunto agora para falar sobre o número de habitantes em Três Lagoas. Três Lagoas, a capital nacional da celulose, continua em franca expansão. Segundo a estimativa populacional divulgada pelo IBGE, a cidade atingiu a marca de 141.435 habitantes. O crescimento populacional de Três Lagoas foi expressivo nos últimos anos. De acordo com o Censo 2022, a cidade tinha 132.152 habitantes. O que significa que, em apenas dois anos, a população de Três Lagoas aumentou em 7,02%. O militar aposentado de Jaumir Medina está dentro desse 7% de aumento populacional. Ele se mudou para Três Lagoas em fevereiro deste ano. Veio de Ponta Porã com a família e já conhecia Três Lagoas quando veio para o município a trabalho. E agora, morando na cidade, vê o quanto o município cresceu nos últimos anos. Não, Três Lagoas está bem crescido. Isso aqui cresceu demais. Na época que eu tive que ir tirando serviço aqui no bombeiro aqui, era bem pequenininho. Agora está bem desenvolvido, bem crescido aqui. Dá para perceber esse crescimento? Dá para perceber. Porque o tempo eram poucos carros, agora tenho visto muito carro por aí. E está certo o aposentado. É nítido o aumento da frota em Três Lagoas, que cresce a cada ano. Em 2011, o município tinha 44 mil veículos cadastrados no Detran de Mato Grosso do Sul. Em 2015, chegou a 75 mil e agora, em 2024, são 103 mil veículos. O número de veículos tem acompanhado o crescimento populacional da cidade. Ao longo dos últimos 14 anos, Três Lagoas ganhou 39 mil habitantes. Em um período de 20 anos, o número de moradores na cidade aumentou em 56 mil pessoas. Em 2004, a população era de 84 mil. E hoje, o município se destaca entre as cidades mais populosas do estado de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas de Campo Grande e Dourados. O crescimento populacional de Três Lagoas está atrelado ao desenvolvimento industrial. Desde a chegada das primeiras indústrias de celulose, Três Lagoas vem apresentando um crescimento significativo no número de habitantes. Nos últimos dois anos, a cidade ganhou mais de 9 mil moradores. O crescimento populacional não se limita apenas a Três Lagoas. A população do estado de Mato Grosso do Sul também registrou aumento, passando de 2,757,000 em 2022 para 2,901,000 em 2024. Entre as maiores cidades de Mato Grosso do Sul, Dourados e Três Lagoas lideraram as taxas de crescimento no estado. Já entre as pequenas cidades, Chapadão do Sul e Costa Rica se destacaram nas taxas de crescimento, segundo a estimativa do IBGE, como explica Felipe Sena, servidor de divulgação do Instituto. As populações recenciadas nos municípios nos dois últimos censos foram ajustadas e serviram de base para as estimativas da população até a data de referência, 1º de julho de 2024. As projeções populacionais e as técnicas demográficas envolvendo o uso de variáveis, de nascimentos, mortes e migração, foram utilizadas para ajustar esses valores, permitindo uma estimativa mais realista com a divulgada ontem. Comparando as estimativas com a data de referência do Censo 2022, temos que o Mato Grosso do Sul teve um crescimento de 5,25%, sendo que os municípios que obtiveram o maior crescimento foram Chapadão do Sul, com 9,02%, Costa Rica com 8,16% e São Gabriel do Oeste com 7,15%. A capital cresceu 6,28% e os dois maiores municípios, depois da capital, Dourados e Três Lagoas, cresceram 7,09% e 7,02% respectivamente. A aposentada Ana Maria se mudou para Três Lagoas em 2019. Ela veio de Porto Velho, Rondônia e diz que gosta de Três Lagoas. Gosto da cidade e minha família já está aqui, minha filha, minha neta, agora nasceu um bisneto e é isso, eu vou ficar por aqui mesmo. Entre as decisões que fizeram com que Ana Maria morasse em Três Lagoas, estão os serviços de saúde e o desenvolvimento econômico da cidade. O melhor potencial que eu vejo aqui é o trabalho e o tratamento. O tratamento aqui é muito bom. A vista de nós lá de Rondônia, aqui é em primeiro lugar, em termos de tratamento, também de dar medicação, de fazer o exame, se não tiver aqui eles levam a gente para Campo Grande, sem cobrar nada, então assim, eu estou morando aqui pela seguinte momento, por causa do tratamento, porque aqui é bom também de trabalho, desenvolvimento, né?